O LOBO SOLITÁRIO De onde partir Se as margens do sentir Não bastam pra quem já caiu de amor Bom, desde que me lembro sempre fui um lobo solitário Sozinho no meu cantinho Criança Mergulhada nos seus livros Nos seus afazeres Sozinho de um lado para o outro, enfim Solitário no meio de muita gente Porque na verdade eu tinha uma família com 4 irmãs Avós, primos Enfim, casa estava sempre cheia de gente Mas eu sempre me senti muito sozinho Sozinho, inadequado Ao ponto de achar que era Que era extraterrestre Tinha sido deixado aqui na minha família Para ser criado, não sei o título de experiência que era Mas era extraterrestre A minha dificuldade sempre foi essa Foi a de comunicar De estar no meio de pessoas A realmente relaxar com aquilo que eu sou Sem ter que estar a viajar no mundo qualquer A inventar-me A reinventar-me, sei lá E a reinventar-me superior Tal era o complexo de inferioridade que eu sentia Esse é um padrão para mim Um dos grandes LCEs para mim Uma das grandes experiências transformadoras De vida foi Simplesmente a experiência de viver em comunidade Em comunidades um pouco diferentes Comunidades em que se Pratica a proximidade Em que se pratica o Derrubar todas essas barreiras Que nós temos entre uns e outros As proteções A ter a coragem De ficarmos um pouco mais próximos uns dos outros Para além dos medos Das dificuldades De ser julgado, de ser rejeitado Enfim, que me acompanham sempre Eu, sei lá, acho que Posso viver 90 anos Esses medos vão-me acompanhar sempre Agora eu reconheço que toda essa prática Toda essa coisa de Das várias comunidades em que eu vivi E agora desta que eu estou a criar com Que eu estou a criar com a Biotrive Que o propósito para mim é sempre esse É uma coisa de No dia a dia Eu ir reaprendendo a relaxar Como eu sou Poder-me mostrar como eu sou Não tendo que criar máscaras Não tendo que ser agradável para ninguém Só porque eu quero que eles sejam agradáveis para mim Não tendo que Agir de uma determinada forma Porque é o suposto Eu arriscar a agir como eu sou Como é a minha essência mais Essencial Arriscar-me a errar A fazer as neiras e confiar A confiar Que estou junto de pessoas Que me vão falar Que me vão dizer aquilo que acham Que vão errar também Que são seres humanos Como eu sou Não um alien Super-homem Super-especial Mas apenas um Ser humano ordinário E ser ordinário Realmente é Não é tão fácil de ser sozinho E ajuda muito Ter a ajuda de amigos à volta Então eu estou muito grato A todo este espaço que se abriu para mim Com a vida em comunidade Com a vida em uma comunidade Que tem a ver com a visão que eu tive De uma comunidade que se sustenta E se auto-apoia num processo de crescimento contínuo Que nós vamos sempre evoluir Nunca estamos iguais Erramos Vêm ideias novas A comunidade muda Entram pessoas, saem pessoas A gente muda o foco Sempre Com essa base De ser mais criativo Mais espontâneo Mais honesto Comigo mesmo E com os outros à volta Então É isso Viver em comunidade É uma experiência muito especial Só per si Viver em uma comunidade destas Que medita Que se atreve a expor Que se trabalha Com a vida energética Com outro tipo de coisas É para mim Muitíssimo especial Eu aconselho Quem se sente atraído Quem sente Sei lá Quem sente Quem mexe Quem se sente com medo Porque foi sempre por aí Que eu fui Sempre que eu tive medo Indicavam-me qualquer coisa Então é isso És bem-vindo Se não Como dizia um amigo meu Vai para a missa agora Como é possível Prazo te rasgar o peito A peito Prazo Porque eu te conheço Soldar o meu amor O lindo E me entregar Eu digo sim 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 Eu digo sim Eu digo sim Eu digo sim Eu digo sim Eu cego Eu digo sim Eu acho que vim Eu digo sim Dois juve Vamos lá Vamos lá E aí